Bom dia, caríssimos irmãos. Vamos iniciar mais um dia com as bênçãos do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos as luzes do Espírito Santo para melhor ouvir e entender a Palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo e Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E no terceiro dia se completará a minha obra. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, pois não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como uma galinha reúne seus filhotes debaixo das asas, mas não o quiseste. Vede, nossa casa ficará deserta. Eu vos digo, não mais me vereis, até chegar o dia em que havereis de dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus vai argumentar com aqueles que lhe avisam quanto a sua proximidade da morte. Lhe avisam que o rei o persegue e quer matá-lo. Jesus vai dizer que nenhum profeta morre fora da sua terra. Por isso, ele caminha em direção a Jerusalém para viver os seus derradeiros dias. E ele diz que não será naquele momento que vai acontecer, porque ele ainda tem coisas para fazer hoje, amanhã e depois. Mas sabe que está chegando o momento da entrega. Sabe que está chegando o momento de cumprir com a sua missão que o Pai lhe enviou. Inclusive, que ao terceiro dia, ele completará essa missão com a sua ressurreição dos mortos. Alguns podem não ter entendido a mensagem de Jesus, mas ele é claro para nós nos dias de hoje. Ele tem que fazer com que as coisas aconteçam para que a humanidade, posterior àquela em que ele vivia, pudesse compreender que o Filho de Deus habitou entre nós, que o Filho de Deus trouxe a salvação para cada um de nós. E que não é as forças do mundo, as forças da terra que podem destruí-lo. É preciso que hoje saibamos aprender com este ensinamento de Jesus que devemos dar valor aos profetas. Que devemos valorizar aqueles que observam as injustiças do mundo e as denunciam. Aqueles que, completando a sua missão aqui neste mundo, também fazem com o seu martírio, também fazem com a sua dor, também fazem, cumprindo com todas as suas forças, aquilo que deve ser dito. Às vezes é difícil aceitar as profecias de alguém que vive no mundo de hoje. Aquele que denuncia tantas injustiças sociais, aquele que denuncia tantas corrupções que acontecem em tantos governos, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. É difícil, às vezes, aceitarmos que a palavra nos corta, nos faz um vínculo no nosso meio, mostrando que estamos expostos a tantas tentações, há tantas coisas ruins que podem nos corromper, que podem nos modificar. Ao aproximar-se o dia das eleições, pensemos nisso para escolher pessoas comprometidas com o reino de Deus, pessoas comprometidas com o evangelho de amor, com o evangelho de caridade e de fraternidade. Possamos, com o ensinamento de Jesus, escolher grandes profetas para nos representar em cada município espalhado por este país. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peçamos agora que o Senhor possa nos abençoar neste dia, nos acompanhar, acompanhar a sua família e o seu dia de trabalho. Mas rezemos, invocando o Santo Anjo da Guarda, para que Ele possa acompanhar e nos proteger nas nossas escolhas. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.